Olá você, tudo bom? Você está no canal Marcos Ensina. Canal Marcos Ensina é um canal de educação e convida você a participar. Segunda-feira a gente bate sempre aquele papo esperto, legal, sobre o evangelho, sobre a história do cristianismo. Mas hoje eu quero bater um papo com vocês sobre outro assunto, um assunto até meio polêmico. Dá uma olhada nessa reportagem aqui. Essa reportagem diz que um americano seguidor do movimento Ki Anon, dá uma olhada, mata filho por acreditar que ele tinha DNA de cobra. Isso mesmo, isso mesmo gente, o cara matou os dois filhos. Um de dois anos e dez meses, tá? E outro, não vi a idade aqui mais ou menos, é dois anos e um de dez meses. Que tragédia? Primeiro, tragédia, é uma tragédia, tá? É uma tragédia que infelizmente não tem responsável, né? Quem fez isso foi o pai, mas ele vai falar assim, mas por que ele fez isso? Porque ele foi influenciado por algumas coisas chamadas fake news, tá? Opa, fake news mata, fake news mata. Esse grupo Ki Anon, né? Ki Amon, né? Dá uma olhada, eles pregam teorias da conspiração. Olha como escreve, Ki Anon, isso. Esse pessoal aí, eles são famosos por inventar, criar fake news, narrativas mais absurdas possíveis. E a pessoa cai numa bola de neve, um cerco, tudo que ele lê no Facebook, tudo que ele lê no Instagram, tudo que ele assiste no YouTube ou no Instagram também de vídeo, faz ele acreditar nessas coisas. Nós passamos por uma onda assim, ou estamos vivendo ainda. Ô, mas por que que se deixou isso pra falar isso segunda-feira? Porque, gente, os grupos de WhatsApp, principalmente dos evangélicos, estão, incrível que pareça, não estão falando de Jesus, estão falando de vacina que não dá certo, é que não pode vacinar criança, que vacina a pessoa vira jacaré e algumas coisas assim também, tá? Ah, não, professor, mas ninguém tá falando aí que tem DNA de cobra. É verdade. Por enquanto, né? Por enquanto. Já, já vão falar umas absurdas como esse. O que que tá acontecendo, então, nos Estados Unidos, que isso se tornou tão grave? Tá? A pessoa se vicia. Mesma coisa se viciar por bebida, por drogas, a pessoa se vicia em notícias e ela cai em uma espiral de notícias falsas. E vamos falar primeiro o que aconteceu. Esse rapaz, há dois anos, ele tá integrando essas redes de informações paralelas, tá? Eles têm jornais, eles têm redes de televisão, eles têm sites, e esses sites vão sendo alimentados com essas informações ridículas, tá? Informações nada dentro da ciência, tudo questionamento, tá? E, dentro dessas teorias, era que uma raça de alienígenas, chamado reptilianos, olha só os reptilianos aqui, gente, esses são os reptilianos. Então, essa raça de reptilianos estava dominando o mundo e transformando o DNA das pessoas, tá? E, segundo essa teoria, ele estava influenciando pessoas do governo a agirem de determinada forma, o governo, tá? E também, eles começaram a lançar dúvidas nas pessoas. A pessoa tinha que ter uma cicatriz, um comportamento, assim, aquela pessoa que tinha o tal do DNA do réptil. O que aconteceu com esse rapaz? O nome dele é, dá uma olhada na cara dele, outra vez aqui, dá uma olhada na cara dele, parece uma pessoa normal. Matheus Tomer Calenon. Vamos lá? Matheus Teiror Calenon, olha o nome dele aí. Esse cara se envolveu com essa turma e ele começou a perceber, né, dentro do delírio dele, que os filhos deles tinham DNA de réptil, de cobra. Isso! Eram, na verdade, reptilianos. Tá? E aí ele, ele começou a perceber e ele precisava salvar o mundo. Eu acho incrível isso, gente. O cara precisava salvar o mundo. Quem é ele pra salvar o mundo, né? Sendo que Jesus morreu na cruz pra salvar o mundo e ele quis salvar o mundo. Como ele decidiu salvar o mundo, então? Ele achou que os filhos dele, o de 10, 2 anos e o de 10 meses, tinham, né, DNA desses reptilianos. Então ele morava na terra, na fronteira do México, foi pro México, né, Com a desculpa que ia acampar, fico pensando na mãe, deixar as crianças acampar. Uma criança de 10 meses e 2 anos acampar, né? Acampar, você nunca acampou na vida, né? Barraca, isso! Tá? Só que, né, o que aconteceu? Ele, nesse acampamento, não era pra acampar, né? Era pra matar as crianças. Ele deu um tiro na cabeça de cada um deles, né? E deixou os corpos lá no deserto do México. Deixou os corpos lá pra, digamos que, pra cachorro, lobo, comer o corpo das crianças. Porque não eram crianças, era reptil, esqueceu. Ah! Era reptil, isso! Não, não eram reptil, eram crianças mesmo, tá? Que morreram inocentemente por um cara que se envolveu com mentiras. Tudo bem. O que aconteceu, então? A mãe se apavorou, sabia dessa mania obsessiva do marido. Ela temeu pelo pior, com certeza, né? Cada um sabe o que tem em casa, né? A mulher sabe o marido que tem, o marido sabe a mulher que tem, o pai sabe a criança que tem, e a criança também sabe o pai que tem. Isso é verdade. O que aconteceu, então, gente? Aconteceu que essa mãe chamou a polícia. E através do aplicativo que o pai usava, provavelmente de localização, o Waze, provavelmente, a polícia localizou ele na fronteira. E prendeu ele. A hora que prendeu ele, não precisou apertar muito, e ele, assim, com muito orgulho, né? Com muita satisfação, com muita alegria, né? No coração, ele falou que salvou o mundo. Matando as duas crianças. Claro que foi preso em fragante. Delito, né? Porque tinha acabado de acontecer mesmo, em 24 horas, os Estados Unidos vai preso, né? E o corpo das crianças foi localizado pela polícia mexicana, do outro lado da fronteira. Agora vem a questão, né? Por que isso acontece? Tá? Não tem o que fazer? Fica vendo o WhatsApp? Fica fazendo... Vendo vídeo no YouTube o dia inteiro? Fica no Instagram o dia inteiro? Então é uma preocupação agora que eu falei para os evangélicos, né? Semana retrasada eu fiz um vídeo dizendo que a gente voltaria a ler a Bíblia. A importância de ler a Bíblia. Tá? E eu acho que os evangélicos estão mais preocupados com redes sociais do que com ir na igreja e ler a Bíblia. Estão mais preocupados em misturar fake news. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás teve um pastor que falou que a vacina alterava o DNA e as pessoas iam morrer com a vacina. Uma morte em massa. Gozado que quando morre um parece que tem gente que gosta. É! Quando morre alguém que já se vacinou com as duas doses parece que tem evangélico que gosta. Fica feliz. Eu falei... Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso está depondo contra o evangelho. O evangelho sempre foi o evangelho de paz. Tá? Dá a outra face. Esqueceu disso. Tá na Bíblia. Jesus foi torturado. Jesus morreu na cruz. E aí? Se ele quisesse matar todo mundo ele matava. Ele era Deus. Mas ele fez isso? Ele não fez isso. Tá? E se eu já vou falar de uma coisa em meus passos o que faria Jesus? Se Jesus voltasse hoje com certeza ficaria muito envergonhado. não adianta você vir me falar aqui e eu lá... Não. Não quer saber do mundo. Aqui não é canal de política. Tá? Aqui não é canal de política. Aqui é canal de educação. Tá? E nós estamos tentando mostrar que se você quiser votar você vota quem você quiser. O voto é livre. Tá? O voto é livre. Não quer saber quem você votou nas últimas eleições. O voto é livre. E é secreto. Uma coisa maravilhosa no Brasil. Tá? Mas o que você não pode é vir espalhar fake news. O que não pode é fazer pecado e defamação. Você acusar alguém de alguma coisa com uma fake news que você não tem certeza que é verdade. Tá? Ah, mas apurar é muito difícil. Não passe pra frente. Não passe pra frente. Morra em você. Tá? Amo aquele negócio da fofoca? Que você corta ela acaba. Então eu acho que é isso que tem que acontecer de hoje em diante. Tá? Espero que você tenha gostado da palavra. Infelizmente morreu lá nos Estados Unidos porque o rapaz o Mateus vamos chamar de Mateus Taylor Cormenon era viciado em redes sociais e num grupo chamado que era um que só pregava teoria da conspiração e fake news. Eu acho que o coração dessa mãe que perdeu os dois meninos nunca mais vai se recuperar. Tá? Pense nisso. Próxima vez que você vai compartilhar o conteúdo duvidoso. mesmo se você acredita nele. Tá? Duvidoso. Tá? Quando aí parece uma fofoca de pastor lá no Nordeste eu não coloco no meu canal. Eu não tenho certeza se é. Então eu não vou me meter numa briga que não é minha. tudo bem? Quem falou com vocês foi o professor Marcos professor de História Sociologia Geografia Teologia e agora também né gente youtuber se inscreva no canal muito obrigado tchau tchau